Se eu tiro ela pede, mas se eu coloco ela, ela me entira Se eu tiro ela pede, mas se eu coloco ela, ela me entira Relaxa que eu vou sarrar, sarrar, sarrar de pica Relaxa que eu vou sarrar de pica Se mole ela se assusta, imagine quando ela tiver dor Se mole ela se assusta, imagine quando ela tiver dor Relaxa que eu vou sarrar, sarrar, sarrar de pica Relaxa que eu vou sarrar de pica Vou sarrar, sarrar, sarrar de pica Vou sarrar, sarrar, sarrar de pica Vou sarrar de pica Se eu tiro ela pede, mas se eu coloco ela, ela me entira Ela, ela me entira Se eu tiro ela pede, mas se eu coloco ela, ela me entira Relaxa que eu vou sarrar, sarrar, sarrar de pica Relaxa que eu vou sarrar, sarrar, sarrar de pica Vou sarrar, sarrar, sarrar de pica Vou sarrar, 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 sarrar de pica Se mole ela se assusta, imagine quando ela tiver dor Relaxa que eu vou sarrar, sarrar, sarrar de pica Relaxe que eu vou sarrar de pica Vou sarrar de pica Vou sarrar de pica Vou sarrar de pica Legenda por Sônia Ruberti